Ele é o maior que você pode encontrar, que você com a sua música esqueceu do principal Que no peito dos desafinados, no fundo do peito que bate calado Que no peito dos desafinados também bate o coração E assim ficou pronto 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 E aí E aí E aí meu amador frio jogador Camilo aqui, um barco Amém. 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 Camilo. Como vocês sabem, Brasília é um grande país, um grande país e um país full de desigualdade, desigualdade, desigualdade e desigualdade. E ainda é o povo brasileiro, o povo brasileiro, é sempre um desejo de viver, um desejo de amar, um desejo de viver, um desejo de viver, um desejo de viver. E o povo brasileiro, um desejo de viver. E o povo brasileiro, um desejo de viver, um desejo de viver, um desejo de viver. E o povo brasileiro, um desejo de viver, um desejo de viver, um desejo de viver. E o povo brasileiro, um desejo de viver, um desejo de viver, um desejo de viver. E o povo brasileiro, um desejo de viver, um desejo de viver, um desejo de viver, um desejo de viver. E nós vamos começar com o Tchim-Tchimpo, Tchim-Tchim. Eu vi visto que Gregor e o Zumball aqui estão. E eu vou perguntar, se nós podemos fazer algo juntos. E nós podemos jogar? Sim? 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 Então vamos esperar. A gente tinha pensado como o Tchugabe. Podemos esperar um pouco? Vamos no fim, agora, dessa... daqui a uns boas músicas eu chamo você. Por favor. Aplausos 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 e Ronaldo Búscola Rós-Pilicão Se é tarde, me perdoa Juan, por favor Se é tarde, me perdoa Mas eu não sabia que você sabia Que a vida é tão boa Se é tarde, me perdoa Eu cheguei pintindo, eu cheguei pintindo Eu cheguei a doar Se é tarde, me perdoa Trago desencantos de amores tantos pela madrugada Se é tarde, me perdoa Me perdoa Se é tarde, me perdoa Se é tarde, me perdoa Se é tarde, me perdoa Mas eu não sabia que você sabia Que a vida é tão boa Se é tarde, me perdoa Eu cheguei pintindo, eu cheguei pintindo Eu cheguei pintindo, eu cheguei a doar Se é tarde, me perdoa Trago desencantos de amores tantos pela madrugada Se é tarde, me perdoa Se é tarde, me perdoa Camilo Bornstein Se é tarde, me perdoa E eu queguei pintando, eu cheguei pintando E eu queguei pintando E eu queguei pintando E eu queguei pintando E eu que sou italiano Eu me escolhi um italiano Com uma italiana Com uma italiana com Lorenza Que eu amo muito E eu queguei pintando Eu queguei pintando E eu queguei pintando Eu queguei pintando Eu queguei pintando Essa música é tarde Soma E eu queguei pintando E eu queguei pintando Sim, está bem. Puntatelo um pouco. Sim, está bem. 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 É a coisa mais linda. Sim, está bem. Se ela soubesse. Sim, está bem. Sim, está bem. Sim, está bem. Sim, está bem. A beleza. Fica mais linda. Sim, está bem. 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 Olá, olá. Sim, está bem. E, 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 está bem.